Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Minerva, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com aproximadamente 20% do market share, isso pré-entrada nas novas plantas da Marfriga ali, a gente tem divisão ali entre a parte da atina na América do Sul, a parte da indústria do Brasil e a parte da Austrália com ovinos, que eu já explico lá para baixo. Está a operação em processo de movimento bem agressivo, como comentado, a compra de 16 plantas da Marfriga e um centro de distribuição, ainda aguardando a aprovação de órgãos responsáveis, o Cade daqui e por aí vai. De qualquer forma, maior explicação nas análises anteriores, a gente tem aprovação pelos órgãos de controle esperado ali pela operação no segundo trimestre de 2024, isso por informação no quarto trimestre agora, então assim, pode ser que isso é altéria, só uma expectativa, só para dar uma ideia, a gente teve também, eles não têm como controlar esse tipo de coisa, a gente teve também aí, recentemente, ontem, a mídia uruguaia noticiando que havia sido bloqueada a compra das plantas da Marfriga pela Minerva no Uruguai, as operações informando que não receberam qualquer comunicado oficial, tanto da Marfriga quanto da Minerva, e o Ministério da Economia uruguaio desmentindo ali a tomada de decisão, dizendo que não tem decisão tomada ainda sobre a venda daqueles frigoríficos das plantas no Uruguai da Marfriga e para a Minerva, eu vejo muito como lobby, não é a primeira vez em que a gente vê notícias surgindo do setor ali, uruguaio tentando agir com protecionismo, tentando defender de um maior domínio ali da Minerva, não sei o quanto é possível ou não, a gente tem o Lacalipou lá, que não tem uma visão que eu acho que seja mais casada com esse tipo de visão setorial, acho que é mais um direcionamento ali, mais liberal, mais de deixar o negócio correr, então vamos ver o que acontece, nenhuma decisão, mas o importante é que não tem nenhuma decisão definida ainda, a gente começa com a estrutura de capital, onde a gente tem a Salic como apoio financeiro, comercial, e a VDQ, a Família Queiroz com o controle da operação efetivamente, toda essa transição de compra e venda de ações para chegar nesse nível descrita nas últimas análises, a evolução do preço desde a última análise na tela, ainda com desconto absurdo, um resultado robusto que a gente vê aqui nesse trimestre, lembrando que a gente tem sazonalidade no primeiro semestre versus no segundo semestre, o primeiro semestre tende a ser mais fraco, sem muito a explorar nesse trimestre, a gente vai aos movimentos recentes na tela, são autoexplicativos aí para o pause, apenas para a galera que quiser pausar, market share de exportações e posicionamento geográfico na tela, aqui não aparece a Austrália, obviamente, a gente pode ver aí só a América do Sul, a gente começa a operação ali com a abertura da receita bruta e exportações consolidadas, onde a gente vê a continuidade da mudança da dinâmica, certo? É tirando ali um pouco o foco de China e indo para outros mercados, comentada justamente no quarto trimestre de 2023, trimestre passado, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, com redução da China e ganho de relevância do nafta ali e outros mercados, demonstrando clara capacidade da operação de arbitragem com melhoria após a habilitação que a gente teve nessas últimas semanas aí, se não me engano, semana passada, de três plantas do Paraguai para exportação ao Canadá, que reforçando aí quebra aquela falácia de que a Minerva funciona dependendo da China e tal, simplesmente provado agora empiricamente que não faz sentido. A gente tem também a abertura da operação da Austrália na parte inferior direita, que é uma operação só de ovinos, para quem não lembra, e aí segue o clássico que eu sempre faço aqui para justamente deixar claro ali do que se trata os ovinos. A abertura da receita bruta por origem do produto na sequência, a gente vê o caráter exportador de todas as divisões, na faixa de 60% a 70%, com alteração mais brusca no caso do Brasil, que tem uma forte redução ali, acaba indo a 52% de exportação, aumentando aí a relevância do mercado doméstico na divisão Brasil, tinha sido 62% no trimestre passado e já era um pouco abaixo ali do que normalmente é. Então, algo aí avaliar, nada aqui que seja problema, mas algo avaliar para ver se vira uma nova dinâmica ou se é pontual desse período foco maior da indústria Brasil para o mercado doméstico. Então, do diligence feito ano contra ano por sazonalidade, certo? Não faz muito sentido comparar com o trimestre passado. A receita líquida tem um crescimento de 12,6% ano contra ano. O EBITDA, 18,2% ano contra ano, com forte melhoria de margem de 8,3% para 8,8% nesse período versus o primeiro trimestre de 2023. Aqui vale reforçar o contínuo ganho da qualidade da operação com a margem dos últimos 12 meses, certo? Quando a gente olha ali a margem dos últimos 12 meses de cada trimestre, a gente tem ali a consistente evolução do número, certo? Então, consistente melhoria na entrega operacional. O prejuízo líquido de R$ 136 milhões está vindo de um lucro líquido no mesmo período do ano passado. Isso por aumento da dívida bruta pela operação de compra da Mafrig, que já implicou em tomada de empréstimos ali, de financiamento. E também variação cambial. E aí a variação cambial é não caixa. Preocupa zero, especialmente quando a gente vê ali o fluxo de caixa. Vocês vão ver que não é um problema aqui o resultado líquido negativo. O resultado robusto está com dinâmica construtiva para os próximos períodos, especialmente no comercial, que foi explicado no trimestre passado. E continuidade da prova da capacidade de arbitragem entre mercados da operação aqui. A alavancagem em 2,8 vezes de dívida de liquidação de EBITDA estável, tem uns 3 trimestres, 4 trimestres. Vale pontuar que a gente não tem, incluso na alavancagem, antecipação de 1,5 bi pelo negócio com a Mafrig, uma vez que a gente não tem a adição da contribuição de EBITDA das operações compradas das novas plantas, de modo que teria seu adicionar. Isso daqui não mostraria efetivamente um cenário futuro, mas mostraria um cenário não realista de ônus da operação estar dentro. Mas o bônus da contribuição de EBITDA não está, então não seria propriamente uma alavancagem real. Com relação ao restante, zero problema. A dívida muito bem alongada, com caixa forte. A política de rédeo cambial da dívida em 40%, manutenção versus o trimestre anterior. Eu vejo como muito positivo. Aliás, no final tem mais um comentário disso, que foi feito quando falaram besteira durante a teleconferência, e o Tic rebateu na cabeça. O liability management constantemente sendo feito. Então, algo que a gente vê aqui na operação consistentemente, sempre melhorando o perfil da dívida. Fluxo de caixa livre, forte na tela. Aqui eu coloquei também o fluxo de caixa operacional, só para dar uma noção da força da operação, que gerou, no trimestre mais fraco sazonalmente, R$1,35 bilhões em fluxo de caixa operacional. A gente olha os últimos 12 meses em R$4 bilhões de caixa gerado. Então, a operação claramente não teria dificuldade de digerir a compra da operação da Marfriga, as 16 plantas da Marfriga. Finalizando, a operação muito bem estruturada, agora entrando em mais um ciclo de investimento agressivo. A tese versus o preço com dinâmica agressivamente positiva. Muito positiva para nós que somos investidores. Tudo aponta para um novo ciclo de alocação da minha parte, focado no longo prazo do ativo. A minha posição está aqui do lado, ali eu boto o preço médio em R$5,20, porque tem 300 operações aí dentro, e o preço médio foi travado em 27 de nove de 2021, pela venda da opção de compra, bônus de subscrição, BIF11, e aí tudo explicado nas várias análises do canal. A operação muito forte, como dito, o Ticli, modo guerra mais uma vez, dando esporra em analista, simplesmente perfeito. Dessa vez foram duas pauladas nos dedos ali, uma sobre o ciclo do gado e uma sobre o ré de cambial, que eu comentei aqui mais cedo. Está quebrando a balela de, abre aspas, ter queimado o caixa nos últimos quatro anos, fecha aspas. O Ticli mostrando que gerou a caixa fortemente, aí ele soltou a frase, pessoal tem que aprender a fazer conta. Isso aí é simplesmente maravilhoso, é um bônus aqui em estar comprado na operação como um todo. A tese muito amarrada, está com estrutura e resistência a fatores exógenos, de fora da operação, e forte capacidade de arbitragem entre mercados, provada nesses últimos trimestres. Longo prazo, brilhante, com muita segurança no caminho, zero preocupado, dinâmica, aponta para aumento de posição consistente, novamente sem pressa, porque essa operação aqui, o processo de investimento é maior, e parece que é isso que está incomodando o mercado, então parece ter mais espaço, não tem necessidade de alocação com tanta pressa. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!